Tá bom, Scraop. Eu sei que você deve aparecer por aqui em algum lugar. Eu tô no Deep Ocean. Bem no Deep Ocean mesmo. Eu sei que você aparece bem fundo, vai. Pelo amor de Deus. Vem pra mim, vem. Eu preciso de um Pokémon. Eu preciso de um Pokémon dragão pra conseguir acabar de vez com o Uski, cara. Porque senão eu não vou conseguir derrotar nunca aquele cara. Eu preciso de um dragão Poison. Mais um, claro. Fora na Ganadel. Vai, vamos, amigão. Por favor, por favor, vai. Aparece logo. Eu preciso de você. Arceus, o grande deus Pokémon, criador de tudo. Estava se sentindo só entediado e só observar. Então, com seu grande poder, decidiu criar um mundo de Pokétal. Um mundo que uniguinamente incríveis e poderosos treinadores Pokémons. Para assim, acharam alguém digno de seu grande poder. Entretanto, ao perceber que existia um treinador em específico, um treinador esforçado e poderoso, decidiu fazer, então, um desafio para ele. A Elite 4. Quatro treinadores selecionados por ele próprio. Arceus. Para eles se virem como oponentes para esse treinador. Ele colocou as maiores dificuldades para ele. Para que esse treinador conseguirá superar essas dificuldades. Ufa! Depois de um belíssimo de um tempo, longo mesmo, consegui upar aquele Scrawl. E agora, finalmente, ele está na forma dele que eu precisava. E no level máximo, com os itens que eu precisava também, os ataques. Mas, bom, eu acho que antes eu devia ir para a minha casa. Falaram que lá eu vou conseguir algum tipo de informação sobre aonde vai ser essa batalha contra a Elite 4 novamente, né? Pá! Vai, vamos lá. Eu estava falando Lardocilar, então é você que ia me falar onde vai ser a batalha da Elite 4? Exatamente. Ué? Mas antes, o Uscar me falou que você estava procurando uma coisa. Ah, eu estou procurando muita coisa, geralmente. Antes na sua própria casa? Caraca, tá. Beleza, vamos lá. O que tem na minha própria casa? Eu e o Uscar, a gente estava meio à toa, e ele falou que você estava precisando de um item. E aí... E aí você está pulando na minha parede. Nossa! O quê? Uma mochila? A gente mostrou um quarto secreto e uma mochila. Mano, tem 308 pães, como assim? Eu não morro mais de fome. Presente. Ela se alimenta sozinha, tá? Que massa! Um presente, o templo lendário me informou algo muito importante. No fim, ela estava com você. Hã? Tá na ganada. Ah! Foi mal. Mas bom, a mochila é irada, mano. Obrigado. Bom, estou segurando ela aqui, só não sei como. Bom, eu só não vou ir usando ela agora. Vou deixar ela guardada, porque agora na aventura que eu vou, eu tenho medo dela acabar rasgando. Ah, e detalhe, você me falou sobre... Sobre algo da onde vai ser a batalha? Era você que tinha que me informar, não? Como que você sabe disso? Bem, tem um motivo que você vai descobrir em breve. Beleza. Tá. Beleza. Caraca, o Eternatus. Bom, estou pronto. Vamos nessa? Estou logo atrás de você. É... Membro da Elite Four? Estou 100% pronto. Adão, time, lembro. Você é o treinador da tipagem psíquico, né? Não sei. Não quero saber. Tem o Rav quem sabe. Ah, eu sei que você é o psíquico. Eu já enfrentei um dragão antes e ele já foi derrotado. Então eu poderia até entrar para Elite Four se eu quisesse. Eu posso ser o elemento água. Não, eu sei que tem um psíquico, um dragão, um fada e um outro. O fada é o Usk. Quem sabe? Quem sabe não tem dois, fada? Eu acho que não, viu, cara? Olha a cor da minha camiseta, velho. Azul, não tem nada a ver com o fada. Enfim, vamos para a batalha? Vamos. Claro. Joga o seu primeiro pokémon. Já sei que ele é um Arceus, né? Beleza, estou certo. Tateboiou. Aí, beleza. Ué, não é um Arceus? Oxi. Pensei que era um Arceus. Que Arceus, mano? Eu vou jogar outro aqui, vai. Você é muito pilantra. Ué, cara, o que muda? Você vai tomar hit kill do mesmo jeito? O que muda? Vai ser só um Crunch na cabeça desse cara. Dracovish é um dragão, então eu preciso usar um tipo fada. Ih, rapaz. Falei que ia ser hit kill? Beleza. Mano, eu vou tentar animar todos os pokémon dele com o Dracovish, agora que eu peguei o negócio. Vai tomar hit kill também. Posso ver minha Pokédex? Ah, ué, tu não é um cara da Elite Four? Eu sou, ué, mas eu preciso consultar aqui o meu Wikipédia. Ah, para, que horror, cara. É o medo dele. Já tá chorando já pra Elite Four? Ele é substituto, tá só. Ele é substituto, entendi. Faz sentido. Ó, vou te ajudar. Dragão Água. É fada e... Psíquico. E dragão, que ele é fraco. Ah, tá. Sim. É. É, então, beleza, é isso. É, é isso. Beleza, primeiro pokémon já foi de base. Beleza. Ele é muito fraco, mas... O Hydreigon vai ganhar boost? Pronto. Eu acho que vou com o Hydreigon já. Calma, o Hydreigon é bem rápido. Ah, cara. Ah, pode ser que o Hydreigon seja bem rápido. Pronto. Escolhendo um pokémon pra perder. Qual que é o próximo? Vamos lá. Tá, Dark Pulse. Hydreigon. Conhece esse? Conheço, conheço. Cara, eu não use esse cara. É um Hydreigon. É, tá pesquisando pra ver a fraqueza dele? Não, eu só posso usar um ataque. Pra que eu vou pesquisar alguma coisa? É que não vai adiantar muito. Eu também só posso usar um ataque agora. Pô, acho que é bem tranquilo. Tá, beleza. Só que contra os seus pokémons, esse um ataque que eu posso usar é muito útil. Será que o Metagoras tem ataque? Tem. Ah, é esse point. Pronto, beleza. Foi. Legal. Tá, eu tenho o Guto e o Giratina. Qual que é o próximo? Todelete 4. Ambos tem. Quem disse que eu era sobre tudo? Você é? Cara, eu posso ir de Guto. Não sei se vai ser uma boa, mas eu posso ir de Guto. E o dele também é ferro, então eu uso o Factor. Olha, mano. Esse aí eu nunca vi. Você pode falar alguma coisa sobre ele? Ah, bom. Você vai entender. Vem pra cima. Tá, vou usar qualquer ataque, sei lá. Gelo? É, um dragão. Ih, não deu dano, viu? Caraca, por que não? Eu sei que ele é fraco contra a Gelo. Ele é o dragão. Ele é substituto, tá? Eu não tenho medo de ser substituto. Entendi, Givan. O outro tava aqui. O outro tava... Calma aí, deixa eu sair da batalha. Ele lançou um tamazenta ali. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, eu quero ganhar isso aqui. Se você sair a batalha. Se você sair a batalha, eu ganho. Caraca, velho. Tá bom. Poxa, hoje eu tenho que pufada não deu dano. É, foi tipo fada. Não, legal. Ah, esse daí foi forte. Mas não foi mais que o suficiente pra eu fazer. Arceus. Ué, teu Arceus tá tipo assim normal. O que é? É sim, tô vendo pela roda. Não tá rosa. Eu sei, mano. Mas, bom. Beleza. O que importa é o moveset dele. Da hora, perfeito. Ele tirou o pleito. Ai, ele desviou, merda. O teu Arceus é um Arceus normal, cara. Ai, ai, ai. O meu Arceus tem todos os ataques psíquicos. Legal, e daí? E daí que eu vou ganhar essa luta. Então não tem como você ganhar. Você vai com certeza perder essa luta. Tá, eu vou usar esse daqui só pra ver o que ele faz, né? Quer saber a verdade? Eu menti. O que? Ele tem recover? Diminuindo a minha defesa? É, ué. Ah, legal. Parabéns. Quanto mais eu diminuo a sua defesa, mais meus ataques vão dar. E você pode usar seu recover, não tem problema. Eu posso diminuir mais ainda a sua defesa, cara. Acho que você não tá pronto ainda pra... Né? Você recuperou vida? Ele vai tentar usar a recover de novo. Tá. Eu tô só acabando. Mano, o seu Arceus não tem mais nenhuma defesa. O próximo ataque ele perde. Não, ele não perde. Ele perde. Pegou fogo, agora ele realmente perde. Eu tô falando. Eu tô falando. Você tá tentando usar Future Sight no meu Pokémon? É, eu já usei uns três. Não percebeu que não funciona? Funciona sim. Nossa senhora, esse cara tá totalmente derrotado. Calma, calma, calma. Cara, eu acho que como o Usky mesmo falou, esse cara literalmente é o substituto. Essa cena é a batalha mais fácil da minha vida. Porque contra o Usky eu perdi três vezes e cheguei próximo de ganhar uma só. Contra ele eu vou ganhar de primeira. Tá, beleza. Contra o Rony foi mais fácil porque o Rony também era dragão, né? E aí foi bem fácil. Mas agora contra essa capivara, mano, que dó. Ele tá tentando usar ataque que nem funciona no meu Goodread. Bom, preparado pra perder? É, vou... Ou vai usar o seu Recover de novo. Ah, pensei que você usou o Recover de novo. Poxa, já tinha acabado com você no Acid Spray. Ah, mas você defendeu. Então acho que dá pra usar um Recoverzinho sim. É, usa aí, pô. Olha a tua vida. Ela tá legal. Você acha? É, agora não dá pra fazer mais nada. Vou fazer isso aqui. Deixa eu ver o que faz. Refresh? Ah, boa. Deveria ter usado antes. Mas valeu. Você foi um bom substituto, devo dizer. Acabou? Ué, não acabou não. Ah, tem o meu 2. Calma aí, velho. Tem o meu monstro. Caraca, legal. Tá, esse aí... Bom, ele é só psiquico. É, legal. Mewtwo, use gelo flamejante. Não vai dar dano. Gelo flamejante? Isso aí não vai dar dano, mano. Tá. Eu vou acabar com toda a sua Special Defensa. Vai continuar usando seu ataque de defesa? Será que meu meu tio ataca primeiro? Não, seu meu tio com certeza ataca primeiro. Mas eu tô usando meu ataque pensando no futuro. Ué, às vezes tu erra, normal. Pokémon não acerta sempre. Ah. Mewtwo, acerta seu burro. Aí, nice. Tá, agora acabo com você. Giratina. O Pokémon lindário. Você pode acabar comigo usando um ataque de gelo. Só que eu acho que ele não vai pensar nisso. Já tá com aí, amigão? Já, claro. Só que ele vai pensar em usar um ataque de soco. Deixa eu ver. Vamos lá. Acho que não foi uma escolha boa. Tá, vai gelo de novo. É o jeito, né? É, mas vai. Dá muito dano. Já era. Gelo de novo também, de novo. É o jeito. Acabou? Acabou. Fica, galera. Vamos conversar com a gente. Foi fácil esse primeiro, véi. Muito fácil. Pareceu o dragão. Mano, o que esse cara tá vindo fazer aqui? Não sei. Não tô entendendo. A gente quebra depois, vamos ver. O que ele tá tentando fazer aqui, cara? O que ele quer fazer aqui? Ué. Vem. Vai te ver lá. Uau. É, o martelo caiu sobre ele. Entende. Bom, ele me deu um bom dano, pelo menos. É, agora eu tenho que enfrentar, eu acho que... Você é o raio ainda, né? Pra passar a próxima etapa. Tá, perfeito. Eu prefiro que seja você. 3, 2, 1 e... Vai. Ah, mas ele iniciou o Arceus. Se eu conseguir derrotar esse Arceus primeiro... Eu fico com o Laganadel, é muito GG. Porque ele vai aumentar muito, muito o meu boost. E esse Arceus, ele é fada. Slug wave. Puts, complicado que o Laganadel não vai tancar muito o Arceus. Comecei meio torto, eu acho. O complicado é que eu vou tomar um super efetivo. Ah, calma o Mind de novo isso, cara. Nossa, eu tenho que acabar com ele antes. Pô. Ah, que merda. Não bota o pé. Nossa. É, gera pro meu Arceus. Nossa, ainda bem, véi. Mas o Maraganadel vai ficar com muito pouco de vida. Comentou. Agora eu tenho que ver qual o próximo dele. Se eu não me engano, ele tem um Pokémon que eu posso usar o Fire Blast. Eu vi isso no comentário de vocês. Que eu acho que é o próximo Pokémon que vai usar. Vem agora, vai né? É o Zacian. É ele mesmo. Fire Blast. Vai. Vamo, 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 vamo. Vamo hit kill. 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 Vamo, 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 vamo. Pelo amor de Deus, dá muito dano. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu só preciso disso, véi. Então eu vou ter que jogar um Metal contra ele. Também vai ser muito problemático. Isso porquê Não acredito Nossa, obrigada Você está comigo Nossa, que bosta, velho Como que ele errou esse ataque Eu estou muito ferrado, eu vou ter que botar meu Gudra Para tankar, porque eu estou muito ferrado Ah, meu Deus, vamos Gudra, vamos Gudra Mano, seu último esforço Isso, Swift Gear Beleza, boa Swift Gear Nossa, eu vou ficar rápido pra caramba agora Nossa, agora meu Gudra vai voar de velocidade Caraca, agora meu Gudra vai ficar Muito rápido Nossa, porque você é só Shifter Ah, não, esse serve só pra você Mano, é Flash Cannon pra aproveitar o Tatero, né Tem que ser Flash Cannon pra aproveitar o máximo Desse Gudra aqui Não leva, pelo amor de Deus, não tenha Play Rule Se ele tiver Play Rule, eu sou derrotado Não tenha Play Rule, pelo amor de Jesus Não tenha, não tenha, não tenha Que mereça Isso, boa Caraca, Gudra do céu, vamos embora, moleque Eu posso ganhar essa batalha Eu sei que dá pra ganhar ela É, eu tenho que pensar no Dialga agora Que o Dialga tem ataque que tanque Ele tem Flash Cannon também Contra as uma Rew, pode ser útil Play Rule vai dar um estrago no Dialga Mas ele vai dar antes um estrago no... Ah, 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 ah Ele tem Parry, peraí Nossa, eu vou tomar uma só Por favor, fala que o Dialga ataca primeiro É, vai dar mais devagar Boa, caraca, o Dialga ataca primeiro Nossa, meu Deus, se o Dialga não atacasse primeiro Eu já sei derrotado, mano Mimico, é, Mimico eu não consigo ganhar não Mas eu vou tentar arrancar pelo menos a barreira dele Que eu vou arrancar a barreira dele Aí, ó, pronto Ele usa o Decoy, já arranquei a barreira dele Eu sei que o Mimico vai me levar E é muito óbvio Porém, aí vem o X Eu jogo Giratina no Mimico Eu nem usei o Dragalgue, véi Eu jogo Giratina no Mimico Que aí os dois tem... Que aí a fraqueza dos dois vai comer solta E eu acho que o meu Giratina é mais apto que o Mimico dele Na última batalha eu lembro disso Boa! Você tem mais um, né? Chernas Tá, o Chernas com certeza é mais apto do que o meu Giratina Com certeza Então eu vou usar Hex Que não vai adiantar nada assumir Bem que Shadow Force Shadow Force dá mais dano Bom Blash, sem jeito Tá Dragalgue É tu Tox Spikes Ele é dragão e água, né? Tox Spikes Boa, Dragalgue Boa, Dragalgue Não, isso não Eu esqueci disso Cara, eu vou ter que ficar usando isso aqui Porque... Eu usei o ataque errado Eu usei o ataque errado Tu não acredita Eu esqueci que ele tava com um negócio Que ele só pode usar um único ataque Cara, já aceitei que meu Dragalgue foi jogado de ralo Certeza Esse Dragalgue tem história Mas infelizmente ele não... Não, ele fez o que deu pra fazer Ele fez o que deu pra fazer Tipo... É que eu esqueci o item que ele tava Mas eu ia... Ele ia dar hitkill nesse teu Chernas, véi Ah, tá Eu peguei ele justo pra dar hitkill no teu Chernas Ele dava hitkill no teu Chernas É... Vai lá, Hydragon Briga ali Ah, tipo Hydragon Aham O Hydragon, ele tem ataque... Acho que esse não vai dar dano Ele tem ataque tipo bug E ele tem ataque tipo o Fire Blast Só que ele tá com o Toxic Ao redor dele Então é critical hit Boa, ele usou Thunder Isso, Hydragon escapou do Thunder Vai, vamos Mais uma Mais uma, Hydragon Mais uma Isso Boa, garoto Caraca Oh, o Toxic foi muito útil Mas eu acho que acertou tudo no seu... No seu substitute Que deu um... Ia ser muito forte Porque ele estacou muito, véi Bom Significa que agora eu tenho que ir pra minha última batalha E ela é contra o Raio Só que eu não... Só que eu não sei a tipagem dele Cara, eu fiz o puzzle fazem três dias, né? Ah, verdade É, então Tá, eu tenho que pensar na... Eu tenho que pensar em... Então vai lá, hein Boa sorte aí Como que eu vou ganhar do cara que eu não sei a tipagem do cara, véi? É muito difícil Eu vou optar por Pokémon Tank Pra mandar bem a real Eu não sei a tipagem dele, mano Cara, agora a questão é... Eu não sei Ah, eu não sei, véi Eu sinceramente não sei Bom, agora vamos pra última batalha Raio Cara, um treinador que eu não faço a menor noção de qual tipagem ele é Eu não sei que Pokémons usar contra esse cara Porque eu não me lembro qual era a tipagem dele Eu lembro que era alguma coisa a ver com o roxo, véi Eu vou apostar no veneno Se não for veneno, eu tô muito ferrado Então eu vou montar um time de Pokémons que, mano Podem bater em veneno Eles têm que ter ferro Tá ligado? Que eu sei que vai ter Pokémon dele com ataque do tipo dragão Que vai dar um pau no meu Então eu preciso de Pokémons com ataque do tipo ferro Pra conseguir combater ele de frente Cara, olhando bem aqui Olhando muito bem aqui Eu tô muito ferrado Eu não lembro qual a tipagem que... É... Literalmente não tem fraque... Mano... Cara Eu não lembro qual a tipagem Não tem como eu ver aqui Eu não lembro literalmente qual a tipagem que o veneno tem fraqueza, véi Preparado? Um Arceus Legal Legal, 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 legal Bom, um Arceus criador contra a cria, né Nossa Nossa senhora Eu tô muito ferrado com esse Arceus Tá bom Vai ser muito difícil matar É tipo... É tipo veneno Eu vou ter que usar isso aqui Ele copiou meus status? Caraca, ele copiou meus status? Agora eu vou apanhar muito E o Arceus dele ataca primeiro? Já era Já era pro meu Dialga Nossa Tá bom Tranquilo Mano, eu tenho o Goodra E o Goodra vai tankar muito bem aqui E ele vai derrotar no... No Cannon Tenho a certeza absoluta E o Isla de B1, o Bomb, não acerta o Goodra Caraca, cara Opa, oxe, ele usou de novo? Isso foi o Miss Click? Caraca, que sorte Não teria... Nossa senhora Eu teria tomado um dano bem grande pra ele Um presente de Arceus Caraca, o Laganadeu Shining Beleza, então, né Eu já sei o que tu vai usar Você já sabe o que eu vou usar Isso, Goodra, maldito De uma figa Caraca, Goodra do céu Obrigado Mano, o Goodra salva muito o meu time, véi Muito Quem vem agora? Ah, Nilego Eu não sei o que tipo Aliás Pokémon Mas até onde eu lembro Eu acho que é Psíquico Mano, Flash que é não Por via das dúvidas Nossa É muito tanque essa merda É difícil derrotar por conta disso Cara, se ela é Psíquico E Poison Se eu... Ah, usou Stealth Rock, bosta Se eu tacar Tem um ataque meu Que se eu... Thunderbolt, beleza Não é efetivo Caraca Pegou Critical Nossa, segundo Tá pampa, véi Nossa, segundo Tá muito bom Tá, eu ia falar Se eu tacasse um tipo Dark Caso eu perdesse a batalha Eu teria ganhado Eternatus Ah, Dracometor, né Cara, agora é literalmente Jogar Pokémon meu pra morrer, véi Já sei Não Dinamax Cannon Cara, o que eu posso bater com isso Todo mundo vai tomar Hitkill Eu posso botar o Zygarde pra tentar ganhar tempo No descanso Aí eu uso o Rash Tá, ele usou o Rash enquanto tá no Sleep Talk Que bosta Existe azar Agora azar em dobro assim não tem como Sledge Wave Vai, vamos Zygarde Se transforma, maldito Boa, garoto Ele usou... Mano, ele usou o Rash de novo Enquanto ele dorme Não é possível Tá, mas agora ele tá na forma completa E nessa forma completa O Toes and Arrows dele Vai dar muito dano no Eternatus Certeza Ele vai acordar agora É isso Isso, caramba Tá, ele tem mais um ainda, né Ah, e esse Pokémon? Caraca, essa porcaria aí é difícil, né Ele é... Pera, ele é... Esse Pokémon, ele é ferro, né Arrowhead O Zygarde tanca muito bem Isso, boa, Zygarde Meu Deus, você tem mais um Pokémon, cara Meu último Pokémon e um presente seu Ah, o Wheezing É o que te deu esse Pokémon, verdade Esse é teu último Pokémon? É, meu último Pokémon Boa, obrigado Picho, boa, caraca Nossa Senhora Mano, restou... Restou alguns Pokémon Só que eu acho que se eu usasse eles Eu também ia tomar hitkill do mesmo jeito Ah, eu não consigo entrar na arena aqui Merda Bom E aí? Bem, minha missão como Elite 4 foi cumprida Agora, tira a lei Faz o seu último desafio Tem mais? Parabéns Você derrotou a Elite 4 Os treinadores Escolhidos a dedo por mim Menos o Tereba Agora você deve ir além Mesmo antes da batalha terminar Você deve ir além Andar sobre as nuvens E me encontrar Boa sorte, senhora Nenema Isso foi entregue antes da batalha terminar? Antes Caraca E agora, o que eu faço? Caraca, tem mais um boss ainda pra enfrentar Só pode estar brincando com a minha cara, velho Vai Beleza, valeu Ai, meu Elite 4 E se tratando de um desafio Eu tenho que pegar meus melhores pokémons Eu acho, né? E ter uma boa diversificação Tá Eu não vou colocar muitos pokémons Da mesma tipagem Então Eu precisava de um lutador no meu time Só que eu não tenho espaço pra isso Água Gelo Eu posso colocar ele no lugar do Talvez Bax Calibur Mais um Bax Calibur Tá 3.58 de status Speed 2.95 Speed 2.73 Caraca Pior que o meu Bax Calibur é muito forte Se eu for até aqui 1.97 Esse aqui Ele é mais fraco Muito óbvio Ele é mais fraco E só um pouco mais apto Vai ter que ser uma aposta, né? Vou começar com o meu pokémon mais Tank Talvez Tá, vou começar com o meu pokémon com menos fraquezas Não, calma Cara, eu posso Eu não sei contra o que eu vou batalhar Mas parece que é algo muito mais absurdo do que eu acho que possa ser Então Eu vou começar com o pokémons do tipo Tank Pra eu tentar aguentar um pouco a batalha Cara, eu tô derretendo de raiva desse maldito, véi De alga Brilha, garoto Cara, o Manor de Seus toma muito pouco dano, véi Como que pode isso? Ainda bem que os ataques dele tá tudo falhando Vamos de alga De alga Vamos de alga Isso de alga Isso Ganhei Eu ganhei Eu ganhei Oh, oh Meus cálculos estavam legal Eu finalmente ganhei, mano Eu ganhei 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 Então, pô Caraca Bom, galera Agora deixa eu até Deixar vocês de lado Adeus Arceus Não quero nunca mais ver você na minha frente Eu acho Caraca Não boto fé Mano, eu batalhei contra seis Arceus Seis Arceus Contra dois treinadores Três Dois, né? Porque o treinador foi muito fácil Mas dois treinadores extremamente difíceis E eu consegui O time inteiro Foi muito legal Foi muito gratificante ter vocês comigo É, rapaziada Eu acho que é isso Nossa jornada de treinador Pokémon Oxe, que barulho é esse? Meu Deus Tá, isso foi meio inusitado Abriu do nada aqui do meu lado Que estranho Mas bem Como eu tava dizendo Eu acho que a nossa jornada de treinador Pokémon Chegou ao fim Com uma Grandissíssima E belíssima Batalha final Que foi muito difícil E abriu um banco Tinha aberto um negócio aqui Mas Ué, fechou do nada? Você não viu o portal que abriu aqui não? Ninguém entrou O portal fechou Eu não entendi Eu tava vindo de lá, cara Eu vi esse aqui Eu falei Eu vou dar um oi pra ele Aí, ó Respondo até um luxo Cara Cara, eu só quero ir pro spawn Sério Oxi Cara, tá digitando alguma coisa no chat Pera aí Qual é meu chapa? Tá digitando alguma coisa no chat Muito bem Cara, tá digitando alguma coisa no chat Por favor, editor Dá um zoom no chat Eu acho que vai me levar com ele, né? Eu acho que não, né? Eu vai Gostou de mim Eu sou escolhido, eu acho Que maravilha Tá bom Pode me levar, pode me levar Agora você se tornou Um bom representante É, eu acho que ele tá falando de você não, Jax Ah E nem mafu Eu falei pra você Eu só quero saber o que essa porcaria vai falar Porque já, mano Eu ia batalhar contra Agora poderá escolher seis clones meus Como seus pokémons Caraca, que massa Não, eu gosto de acessão também Eu gosto de acessão Mentir Pauca, quem quer pauca, cara? Caraca, que da hora De cada tipagem Legal Tá Beleza Eu vou querer um dragão Um fada Um dragão Um fada Um dark Um lutador Um gelo E um fantasma Boa, garoto É O que? Existe? Existe um de todos os tipos? Caraca, ele se mondeu Existe É, eu quero um de todos os tipos Então Ué No lugar do Do dragão Já tem muito Pokémon dragão Caraca, um arceus de todos os tipos Como assim todos os tipos? Oh, ah Cara, eu nunca ouvi falar dessa plate Mas bom Já que eu vou ter ela Eu vou ouvir falar dela agora Eu acho, né? E então E se eu pegasse seis de todos os tipos? Ah, mas seria uma ideia genial É, então Mas seria uma ideia muito genial Tipo Vamos ver Vamos ver com ele Oh Ele concordou? Ele tá comendo a terra? Não sei Não Acho que foi um não Tá Bom, mais um só Não, mais um só De todos os tipos Já tá ótimo pra mim, velho Tipo, muito bom Pra quem batalhou contra tudo isso que eu fiz agora Cara, a batalha foi Infernal Ah, era você? Caraca, você tá vendo minha batalha? Eu ouvi uma explosão No início Eu tomou uma surra, não tomou? Eu sei quem tá mentindo Aquele arceus ali é um dito Dele Certeza Caraca, o dito copiou o voo também E o rosto igualzinho Lembrei que o dito Ficava com o rosto meio estranho Que dele é o rosto de um arceus Até onde eu percebi Bom Para você não perder os seus pokémons Eita Ah, você fez um Actrovich Se serve de consola, arceus Eu já tirei todos os meus pokémons Eu só quero os meus arceus As tipagens todas que eu falei Já que vai me dar clone, né? Me dar os melhores aí Esse pokémon é o que? É fóssil, né? É fóssil É prima do seu lá, Dracovich Ah, é Ele tem vários priminhos Caraca Ah, tá É o teu arceus esse Uh Caraca, que massa Agora eu tenho um arceus Olha Eu tenho um macaco Caraca, eu tenho dois arceus Eu tenho três arceus Quatro Cinco arceus Pera Caraca, mano Nossa, eu tenho um time de sete arceus Pera que eu tô dando 70 Mas eu tenho um time de sete arceus Sete arceus É... Agora sim Eu acho que eu zerei isso aqui, né? Já doi pokémon Foi uma jornada legal Batalei contra o raio Foi difícil pra caramba Ah, valeu Batalei contra seis arceus Foi difícil pra caramba Batalei... É Bom, contra você eu não batalei Porque você é mais sumido do que tudo, né? Mas Foi divertido, eu diria Foi bem da hora Foi uma ótima jornada Foi uma ótima jornada De todos vocês E arceus Valeu pelos seus... E aí, seu merda Vai roubar? É a placa Me dá a placa Ah, desculpa Arceus, meu pokémon Até me mereço Foi que cado pelo arceus Não muda nada na aparência Mas, caraca É muito da hora Nossa senhora Ah, agora é bom Só tem que ir atrás das outras placas Eu acho Ou sei lá Enfim Foi uma ótima jornada Eu diria Tipo, muito, muito ótima mesmo Agora tá na hora de partir Tipo, muito ótima